Oi meu povo, tudo bem? Papais e mamães de primeira viagem, como estão as noites por aí? Estão dormindo bem, descansando? Se a resposta for sim, já adianto que é um privilégio para poucos, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. E o Pode Falar Mãe está aqui hoje para falar justamente sobre isso, sobre a privação do sono e as consequências de ficar noites e mais noites em claro. Te contaram que você não ia mais dormir quando o bebê chegasse? Para mim até contaram, mas não com detalhes muito importantes que eu vou trazer para você aqui hoje. Então, vem comigo! É o seguinte, a mulher grávida tem um sono danado, né? E aí sempre tem alguém que chega e fala olha, se prepara para dormir agora, viu? Porque quando o bebê chegar, você não vai dormir mais. E uma mãe de primeira viagem, pelo menos foi o meu caso, acha aquilo um exagero, né? A gente sabe que vai ser cansativo, que vai ter o sono interrompido para as demandas da madrugada, para as mamadas, que sabe que vai ser cansativo aí nos primeiros dias principalmente. Só que na verdade, a gente acha que sabe, porque a nossa ideia de cansaço é bem diferente do que nos aguarda. Depois de ter passado por isso, eu costumo fazer a seguinte comparação. Quando você vai para uma festa, para uma balada e exagera, como que você fica no dia seguinte? Estragado, né? Não tem energia para nada, dorme durante o dia ou vai até dormir mais cedo e fica com aquela sensação de, olha, eu tenho que recuperar meu sono perdido. E aí eu te faço uma pergunta, e se você não tiver chance de recuperar esse sono perdido? E se tiver que ir para uma outra balada, uma outra festa no dia seguinte, e assim por diante, por vários meses seguidos? É isso, você tem que encontrar energia, tem que tirar essa disposição, sabe Deus de onde, para lidar com uma demanda que exige a sua atenção total, o seu cuidado e toda a energia que te resta. Deu para entender o que é o puerpério? Não estou falando isso aqui para deixar ninguém desesperado, não. É para mostrar que a privação do sono ao longo do tempo pode trazer consequências, não é um simples cansaço. E é importante que a mulher saiba disso e também o pai, o parceiro, as pessoas que fazem parte da rede de apoio, porque essa mulher vai sofrer mudanças de comportamento. Quem vai explicar melhor para a gente quais são essas consequências da privação do sono, é uma especialista em distúrbio do sono, a Flávia de Castro Guimarães. Vamos ouvir. A primeira consequência da privação crônica de sono é o humor. As pessoas que perdem um, dois dias de sono, começam a ficar mais irritadas, mais intolerantes. O humor acaba, o paciente fica mais mal-humorado. E com a persistência da perda do sono cronicamente, da privação crônica do sono, a pessoa vai ficando mais com uma sensibilidade emocional maior, uma labilidade emocional maior. A pessoa fica mais chorosa, mais emotiva, ela fica emocionalmente instável. Com o passar do tempo e a privação crônica do sono persistir, como é, por exemplo, nas mães de recém-nascidos, começa a ter disfunção cognitiva. O que é essa disfunção cognitiva? A memória acaba, as pessoas não conseguem decorar, porque para você ter uma consolidação da sua memória recente, você tem que ter um sono reparador para a sua memória ser fixada. Você, o raciocínio começa a ficar muito lento, então as pessoas não têm capacidade elaborativa de raciocínio, não têm capacidade de resolver um problema mais complexo, né? Então a cognição do paciente vai caindo, né? Então primeiro é humor, labilidade emocional, perda cognitiva, memória, raciocínio, capacidade de resolver problemas, e depois ao longo prazo, com privação crônica de sono, você pode ter ganho de peso e desenvolver diabetes tipo 2. Então privação crônica de sono é uma coisa grave, é uma coisa séria, cada vez mais o ser humano está dormindo, cada vez menos, né? Não só com carga de trabalho muito grande, mas também com todas as tecnologias, né? Com o celular na mão, você pode conversar com qualquer pessoa no mundo, e isso vai levando a uma privação crônica de sono. E as mães de recém-nascido sabem que de 3 em 3 horas a criança acorda, tem que mamar, tem que trocar, tem cólica, e essas mães ficam bem prejudicadas na parte tanto emocional quanto de cognição. Resumindo, crises de choro podem vir do nada, a sensação de não ser capaz, de não dar conta do recado é comum, a falta de raciocínio, né? Como a Flávia comentou, de lembrar de alguma coisa importante, tudo isso faz parte, pode acontecer, você não é a única que está passando por isso. E a boa notícia é que é passageiro, vai passar. É um assunto pesado, meio choque de realidade, mas eu achei importante trazer aqui para que você não se sinta incapaz, eu repito, você não é pior, inferior a qualquer outra mãe por estar se sentindo assim, isso é super normal. E toda rede de apoio tem que ter essa consciência. Então, o pai, companheiro, a amiga, a tia, a avó, todo mundo que está participando dessa rede de apoio nos primeiros dias, tem que ficar atentos às necessidades dessa mãe. Então, ajude com coisas simples, faça uma comida gostosa, cuida da roupa, com as outras demandas mesmo da casa, para que a mulher possa se concentrar exclusivamente na criança. E aí, quando o bebê está naquele momento mais calminho ou até dormindo, fique responsável por ele para que essa mãe possa tomar um banho tranquila, para que ela possa se alimentar da maneira adequada e até mesmo dormir, descansar. Essas são as dicas para o pessoal que faz parte de toda a rede de apoio. E aí, para fechar, vou te contar uma parte boa, mamãe. Você vai se acostumar muito rápido com tudo isso. Você vai se impressionar com a sua capacidade de renovar, recuperar as energias com só uma horinha de sono. E em todo momento que você estiver ali com o seu bebê, nos momentos mais tranquilos, em que ele expressar um carinho, um apego por você, todos os minutos de sono perdidos vão ser recompensados. Eu juro que vale a pena, você não vai se arrepender e vai se adaptar. Ao longo dos meses, só tende a melhorar. Então, na hora que vier aquele dia difícil, aquela tempestade, para, respira e pensa. Um dia de cada vez. Amanhã vai ser melhor e assim por diante. É isso por hoje. Espero não ter te assustado, mas acho importantíssimo trazer esse assunto aqui para que as mulheres tentem se preparar emocionalmente para esse momento do puerpério, para essa privação de sono que faz parte da rotina das mães, principalmente nos primeiros meses do bebê. Se você não acompanhou os outros episódios da nossa série especial, rola aí o dedinho pela tela. São as últimas publicações. A gente já trouxe temas importantes aqui e continuamos, claro, na semana que vem com mais um assunto do que não me contaram. Te espero, até a próxima. Beijos!